Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Atravim pra vocês Mais um vídeo de app, como sempre galerinha Já vai deixando seu like aí e inscrevendo-se no canal se não vai ajudar demais mesmo Então é nóis, cara, eu tô enrolando muito nessa parte da minha introdução aqui Mas é normal galera, aparelho atrapalha um pouco, minha forma de falar muda muito Tô soprando muitas vezes aí no microfone, mas não tem jeito E galera, chegou a nova atualização do Mad City aqui, Mad Sire Este é uma forma que você achar legal aí e já era, beleza? Que é basicamente, dois novos carros, chegou um Scar, chegou um Sniper diferente E também chegou a forma de fugir da prisão Não sei se tem outras coisas adicional, mas pelo que vi, foi isso, beleza? Ali na capa e tudo mais Mas eu vou dar uma olhadinha aqui galera, e mostro pra vocês aí na tela como vocês podem ver aí Qualquer coisa, beleza? Então é nóis E eu vou dar uma olhada aqui rapidinho galera, pra ver se tem alguma coisa que eu deixei passar e tudo mais Se veio só isso mesmo Mas também veio a atualização do Geo Break, caso vocês querem eu vou trazer em outro vídeo, beleza? Dando detalhes, algo assim, eu nunca trouxe mais Geo Break Mas muitos podem achar, ah não, Ipari não gosto de Geo Break Não, gosto sim Mas né, eu gosto bastante do Mad City Que é um mapa que começou, ele apenas tá começando basicamente E já tá fazendo todo esse estrago aí Ou seja, eu queria ficar full nesse jogo Porque Geo Break não adianta mais, os caras tão bilionários e trilionários Tô zoando, mas basicamente é isso No Geo Break eu teria começado no começo, tendo muita gente como rei na cidade É tipo isso Galera, pelo que vi aqui, chegou duas formas de fugir, beleza? Eu esqueci dessa parte Que é basicamente fugir pelo lixo, alguma coisa assim Não sei onde que é isso, mas beleza Mas tem essa parte aqui galera, que é nessa parede aqui ó Quando você vem por ali da cantina Não nessa parte daquela parte ali da cantina Mas desse lado aqui ó, que você vem das celas aqui e sai por aqui Você vai ver tipo uma coisa mudada ali na parede Na hora que eu bati o olho, eu vi que aqui era a parede quebrada Eu quero basicamente, você bate aqui e você sai, entendeu? Eu vou fugir já já, mas eu vou procurar Nossa, ficou de noite já Mas eu vou procurar como é que esse negócio é de fugir pelo lixo Não entendi ainda Ó, vamos olhar pra cá pra ver se tem alguma coisa aqui Vamos ver se tem alguma coisa aqui galera ó Nesse lixo aqui se eu sei é barril Não é, não tá mostrando lixo ou alguma coisa assim Ele falou não sei o que, lixo, alguma coisa assim Sei disso Como assim eu não vou fugir pelo lixo cara? Vai fazer pular por onde? Aí vai ter que fugir por algum lugar Eu não sei onde que é ainda, mas eu vou pesquisar depois pra vocês galera Caso não encontrar agora, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês em próximo vídeo aí Caraca mano, não tem nada aqui Que lixo que seria esse? Será que tem que atravessar a portinha lá de coisa? Mas beleza, vamos tentar fugir ali Quebrando a parede usando martelo, beleza? O martelo ele forma por pedra e madeira Se eu não me engano aí galera, beleza? Eu acho que é isso Pelo que eu acho, tá bom? Eu acho que é madeira e pedra que forma ele Não sei se é metal ou alguma coisa assim Mas acho que é pedra no caso Eu não achei metal nenhum, foi pedra Ou é pedra e metal, não sei É não, não é É madeira e pedra, se eu não me engano É tipo um martelo improvisado, né? Então é nóis Vamos correr por aqui, ó Como vocês viram, eu fugi quebrando a parede lá A parede foi quebrada como se fosse uma bomba explodindo, né? Tipo, ela só quebrou ali Ou seja, foi bem daorinha até o jeito Ali nem sei o que é aquele negócio preto ali E agora o que eu vou procurar? Eu ia procurar pelo carro Pelo visto eu ia procurar pelo carro Mas acho que não vai dar não Acho que eu vou atrás das armas Beleza, então vamos chamar aqui o nosso Nosso avião de resgate aqui Eu uso o Buzzard Eu não vou usar o outro agora não O Scout É o Scout o nome dele, galera É o Scout Ele escota as pessoas, entendeu? Tô zoando Escota mesmo os criminosos Atrás dele soltando bomba Eu queria estar no servidor comum, né? Um servidor com muita gente Só que eu tô no servidor normal aqui Pra pesquisar algo, sei lá Chegou diferente, mudou alguma coisa Pra mostrar com, sei lá Sem ninguém precisar me atrapalhar, entendeu? Que nem eu fugi da prisão lá Quebrando a parede lá Então foi tipo eu mesmo que descobri Ó, tem uma caixa ali Ó, uma caixa daquela arma Arma alienígena Pra quem não sabe como que pega aquela arma lá Que solta laser, sei lá Que negócio aquele lá Uma bola de plasma Então é ali É tipo assim Ali não Depende de você achar essa caixa aí Ela vai cair do céu E vai vir tipo um fogo Meio... Não fogo É tipo um negócio de sinalizador Olha só A Sniper essa aqui Essa Sniper precisa de AWP E a Scar Não Essa WP precisa de Game Pass E essa aqui também Precisa de Game Pass, galera A Scar Eu não sei quanto é a Game Pass Vamos fazer o teste agora É uns 300 Robux Não Uns 250 Ou mais Por aí Mas essa Sniper aqui, galera Ela é de graça Entendeu? É novinha de graça Aí de boas Ou seja, você pode usar Todo mundo pode usar agora Sniper Desse formato Esse aqui também Precisa de Game Pass Ele marcou agora, galera Ó, tudo que precisa de Game Pass Tá aí marcado agora Tá vendo? Simples e fácil Mas Scar Top Ó, vamos atirar aqui pra ver É, o tiro é diferente O modo de recarga dela O barulho É diferente Ó Já vi que o som é bem diferente já Eu gostei bastante já Só que Ela parece ser mais leve O jeito dela Sei lá, de carregar assim e tal Deixa eu ver isso aqui Vamos pegar ela Ó Deixa eu ver É, o jeito dela muda um pouquinho Mas vamos ver Ó O tiro muda O modo de recarga Muda Tipo, barulho e tudo mais Ficou tipo Igual no jogo mesmo Ele pegou meio que o som mesmo Parecido Porque Sempre aquela Sniper ali Que essa aqui Esqueci o nome Como que é o nome dela Ela não é tão forte assim Entendeu? Ela não é tão bruta assim Mas ela dá pro gasto já Aqui Todo mundo gosta dessa aqui, né? Todo mundo gosta da WP E tudo mais Que ela bate mais Vamos dizer assim Ela é muito mais bruta aí No caso Vamos ver o tiro de um E o tiro de outro Essa aqui tem dois tiros só Vamos ver o quanto tira Essa aqui tem Ó No caso Essa aqui tem Um só Nossa Essa aqui deve ser muito forte, galera Eu acho que um tiro dessa aqui Mata alguém É tipo isso Vou fazer um teste Vou entrar no servidor normal lá E vou atirar em alguém Pra ver se essa pessoa Já deita já, galera Vamos ver Se tem um tiro só Deixa eu ver, ó Ó, ela já atira E já tem que recarregar Não pelo visto aqui, ó Ela já recarrega sozinha, galera, ó Ó, ela recarrega sozinha, ó Só se atirar Esperar um pouquinho E já atira de novo, ó Ela é assim, entendeu? É bem simples Bem da hora também Vamos ver Vamos fazer a outra agora Não sei qual das duas é melhor Mas eu vou testar no jogo Pra ver qual vence Beleza? Ó, essa aqui atira um Atira dois Vamos ver se ela recarrega sozinha Ó, recarrega, mas demora A recarga dessa aqui demora, galera Dois tiros Mas demora muito, ó Um Ó, aí demora um pouquinho É igual a outra praticamente Só que essa aqui demora pra recarregar Eu acho que essa aqui vai ser mais forte, viu? Duvido muito não, galera E os novos carros não são de Itá Mas eu vou procurar aqui Pra ver se eu encontro, beleza? Galera, pelo que vi Estão bem aqui, ó Tem uns carros aqui pra fora Tiraram esse carro aqui pra fora E deixaram os novos lá dentro Tá vendo, ó É tipo isso Olha aí o carro novo Esse aqui Três milhões num carro, cara Ô, louco Três milhões Esse carro aqui é três milhões Três milhões Não tem nem nem escape aqui pra mim ver Caraca, mano Ele tem um estilo bom da horinha, mas É três milhões É o Furry 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 Então esse aqui é 500, ó Esse aqui não sei se é novo ou não Mas é o N, sei lá o quê Eu acho que esse aqui Não é não Não sei qual que era o novo, galera Eu acho que esse aqui Deixa eu ver Pode ser que seja Não, não é Outro não se eu editar Mas com certeza esse de 800 mil aqui Eu acho que eu vou comprar ele Viu, galera? Acho que eu vou comprar ele Porque ele é muito bonito, cara Olha isso aqui O formato dele é muito top Parece ser um Um carro de Um cara bem ricão mesmo De um boss Um boss Basicamente isso Nem um boss não É um boss, tá bom? Não deve chegar Outra forma de roubo Sei lá Algo mais sinistro aí Mas como vocês viram, né Chegou coisa diferenciada Na outra atualização E galera, cara O Mad City chegou Pra estralar com tudo Porque os jogos Estão competindo muito, cara O jailbreak Como o jailbreak Desceu um pouco aí Ele tá brigando também O jailbreak não desceu Ele tá subindo também Ele bate no Mad City O Mad City bate nele É tipo isso, entendeu? Porque cada um Tem suas diferenças O jailbreak trouxe Sei lá Algumas coisas novas lá Nem vou contar o que é Porque nem vai estragar A próxima que eu vou trazer Pra vocês O próximo vídeo, beleza? Galera, agora sim A gente vai atirar em alguém Agora sim A gente pode atirar em alguém Beleza, ó Tem alguém aqui já Pra fazer o teste? Deixa eu ver se tem Um sniper aqui Não tem sniper aqui Mas a gente vai bater no soco Pera aí Deixa eu pegar aqui O poder aqui, ó Vamos pegar o poder aqui Vamos bater Morre, morre Morre Cadê? Cadê a menina? Tá fugindo Matei Ah, moleque Três mil de dinheiro Seu noob Usa o herói noob Por que deixa a menina aí, cara? Você tá ficando maluca? A menina tava pegando poder ali Ela saiu com a vilã Mais poderosa do jogo, cara E vocês deixam? É isso que vocês querem Pra sua vida? Caraca, mano Não acredito nisso Ó, cara Ele corre parado Você tá usando o poder do Flash Filho Eu corro mais rápido Do que ele correr normal, galera Ó isso aqui Ó isso aqui, mano Isso aqui dá o Hulk Querer usar o poder do Flash, cara Por que o Hulk Tem que usar o poder do Flash, mano? O Hulk já é rápido Ele voa Ele pula É, o Hulk voa Praticamente, galera No filme que eu assisti dele Ele voa Ele pula Na distância Vai parar na cidade Pô Não tem goma assim também, né? Olha o cara aí, véi Olha o cara aí Te matando, mano Não fico puto Não, não Moral Olha o cara aqui, véi Ai, esses caras são muito novela, véi Não tem como Não dá, não dá não Pra levar esse cara como parceiro de equipe, não Os caba ruim Deus me livre Eles aí dão trabalho, viu? Dão trabalho sim De... Os outros policial Que eu nunca vi Em vez de ajudar os policiais O outro nem corre Ele tá usando o poder do Flash Pra quê? Então Infeliz O cara não corre, mano Ele tá Correndo Mas tá parado Vamos dizer assim Que em comparação a minha assim Ele tá parado É isso Então na atualização Ele trouxe a nova joalheria Que é bem diferenciada aí Tem umas formas de fuga, galera Que você pode ir por ali Ou por lá por trás Entendeu? É por lá por trás É sempre o caminho, né? Mas você pode ir por ali, ó Subir ali Ou subir por ali, entendeu? É dois caminhos de fuga aí Pra subir, quer dizer Ó, tem um carinha ali voando ali, ó Com certeza que é coisa, ó Vamos ver se a gente acerta nele, ó Vamos ver se é bom de mira Quase Quase Quase, 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 quase Cadê ele? Quero que ele venha Mas, cara Esse negócio de Me vence, mano Me vence com certeza Se eu não tô com o bazuca Ele vai me vencer fácil Se ele vem voando com aquele negócio Ó lá, ó Ó lá Vamos ver Nossa, errei total, galera Errei total Ó o carinha aqui Ó o carinha aqui Epa Ó, 40 só, galera Não dá Só 40 só Se vir, vai morrer Se vir, você morre, meu irmão Epa Epa, vou vencendo um soco, galera Não dá Não dá Ai, meu Deus Corre Vamos ver agora Tô muito ruim de mira Essa aqui não é tão boa na mira Quanto a outra, galera Nossa Tá muito ruim Com essa arma assim E o cara pulando, né? É que na verdade o cara tá correndo Mas acertei Vocês viram, né? Tome Porque é ligeiro Fiquei quieto agora, galera Porque eu tô querendo Caçar esse cara mesmo Vamos ver se ele vai conseguir fugir mesmo É, aqui ele vai conseguir fugir Não tem jeito mesmo, né? Não adianta nada mais Mas Beleza, beleza Ah, é, peraí Não, galera Eu tenho um trunfo aqui Pra brincar com ele Não tem como Com uma sniper assim de perto No cara não dá Então eu vou Chamar o buzzard aqui E vamos ver o que você é capaz de fazer, carinha Não foge Cadê ele? Ah, ele parou ali, foi? Ele parou pra me esperar, foi? O que você tá fazendo aí, hein? O que você tá fazendo aí, hein? Vem brincar então Vem brincar então A vingança Última De todas Segura aí então, rapaz Não tem como, galera Eu sou mais bom com Do flash Funciona mais pra isso Agora se você pegar uma hora que voa Fica mais melhor pra você aí, entendeu? Pra você atirar assim igual um louco Ó, vamos ver agora Ó, vamos ver agora Se vocês são brincadeira mesmo Viu esse avião no céu? Corre, meu irmão Que você não vai dar Vai dar jeito, não É, agora ele morreu Não sei porquê, mas beleza Ó, agora morreu Pronto Finalizou Não dou uma brincadeira, não Vem pra cá, não Ó Um Atira o segundo, vai Não, tem que atirar dois agora de novo O tiro não tá pegando assim O tiro não tá seguindo, cara Agora seguiu Nossa, acertou em cheio Você viu aquilo? Só mais um Vai, só mais um Tem que capturar ele Só mais um Só mais um Só mais um Atira esse Ah não Tá de brincadeira comigo Tom, vamos matar os dois de uma vez só Cadê? Pega nos caras? Toma, acertei nos dois Ah, moleque Acertei, galera Acertei em cheio Mas eu vou deixar o vídeo por aqui Claro, né Cai aqui já Não deu muito certo ali Meu helicoptero sumiu Mas beleza Então é isso, galera Tamo junto Até a próxima E falou